e ela é dois cilindros amigo o vazamento que eu disse a você é bem aqui assim no retentor aqui eu acho que ele chama o alongador esticador aqui é a correia dentada aqui embaixo o tanque é onde fica o filtro o painel dela aí injeção eletrônica iniciaram aí pintados aqui é onde sai o escabe a ponteira olha aqui e aí e aí e aí e aí